Oi gente, aqui é a Rê do canal da Rê, sejam bem-vindos. Hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês uma ideia que eu estava tendo há tempos de fazer um jardim vertical aqui na minha casa. E o grande problema era conseguir as peças, né? No caso, o meu vizinho estava reformando a casa dele e ele acabou jogando uma janela fora antiga e eu peguei para fazer esse jardim. Para fazer, vocês vão precisar da janela, de uma luva, de um óculos e de uma máscara, mais uma espátula, um pincel e um produto que chama Striptease para poder tirar a tinta da janela antiga. Com a janela antiga já num espaço aberto, vocês vão passar uma camada desse produto Striptease, esperar 3 minutinhos e depois que vocês verem de 3 minutos que a tinta começou a soltar, vocês vão poder retirar essa tinta, de uma forma que ela venha a sair todinha. No caso, você vai ter que pegar os seus produtos de segurança, né? A luva, tudo, o óculos, e pegar a espátula e começar a fazer esse trabalho de retirada de toda a tinta. No caso, na minha janela, ela tinha 3 camadas de tinta. Deu um pouco de trabalho sim. Eu retirei a primeira camada, que era a branca, depois tive que passar o produto mais uma vez para retirar a tinta marrom e na terceira vez é que eu fui conseguir tirar a tinta verde, que era a última tinta. No caso, gente, eu vou dar uma dica para vocês. No dia que eu estava fazendo, estava muito calor e deu 3 minutos e o produto já tinha secado por causa do calor. Então, deu mais trabalho ainda para retirar. Então, se vocês fizerem num dia de calor, retira o produto com uns 2 minutos e meio, mais ou menos, senão ele vai acabar a secar e dando mais trabalho para vocês. Eu passei, né? Mais uma vez, tirei a tinta marrom e depois cheguei na verde. Quando eu cheguei na verde, eu não retirei ela totalmente. Eu deixei um pouquinho no... um restinho dessa tinta para deixar um ar rústico. E no meu ver, ficou bem legal. Depois que ficou no tom que eu queria, eu passei uma lixa, né? Para tirar o restinho da tinta, né? Os pelotinhos. E ficou muito bom. Cada peça ficou de uma maneira, mas assim, com seu charme, né? Incondicional de cada uma. Depois que eu fiz isso, aí você vai ter que comprar um produto que chama Polistem para poder passar em cada peça e poder dar 3 demãos, que é o que o fabricante recomenda para você cuidar bem da sua peça, já que ela vai ficar exposta. Eu dei as 3 demãos, esperei secar bonitinho e depois comprei o verniz e passei mais 3 demãos para deixá-la bem protegida, já que ela ia ficar numa área externa. Depois que você fizer todo esse trabalho das demãos do Polistem para proteger a madeira que é um tratamento antes do verniz, aí sim você pode comprar os ganchinhos, né? E poder já chamar o seu marido para te dar uma ajuda, como eu fiz, para você fazer a marcação na parede, ver a altura, ver o espaçamento e deixar bem legalzinho. No caso, a gente também usou a furadeira, né? Para furar a parede, para colocar as buchinhas, para furar as próprias peças, colocar os ganchinhos também, né? E depois disso, eu comprei os vasinhos e peguei braçadeiras e coloquei nos vasos. Depois disso, eu peguei, né? Comprei terra, comprei argila toda expandida para poder plantar as plantinhas. Mas, ao meu ver, ficou bem legal, gente. Eu comprei algumas plantas, outras eu peguei da minha mãe, montei o jardim vertical e ficou muito bonito. No caso, depois que vocês fizerem o jardim vertical tudo, né? No final desse vídeo tem uma listinha de tudo que eu gastei para vocês terem uma base para vocês também fazerem o de vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscrevam no canal e fiquem ligados. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau! 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 Obrigado.